Hoje, dia 8 de setembro de 2022, a Rainha Elizabeth II nos deixou. Ela nasceu no dia 21 de abril de 1926. Por ser uma pessoa tão ilustre e importante para o reino dela, hoje o canal Artesanatos da Daninha presta essa pequena homenagem para uma rainha que se foi. E nos deixou saudades. Principalmente para quem incluía a Rainha Elizabeth nas conversas. Porque quando algo era muito antigo, ou quando você já fez alguma coisa há muito tempo, nós dizíamos, isso é desde o tempo da Rainha Elizabeth. Isso porque foi uma rainha que esteve no trono há bastante tempo. Ela teve seus súditos, escreveu sua história e também fez parte das nossas histórias. Eu vou deixar as fotos da Rainha passando e peço para vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam e deixem o seu like. Assistam até o final, que esse vídeo está muito emocionante. Eu sei que você disse seu amigo que não é ok. E me dizia o que é errado e por que você nunca disse que se sentiu assim. Porque você está tentando ficar forte e fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, yeah. E aí